Minha história começa quando eu nem tinha nascido ainda. Na verdade aconteceu com minha mãe. Ela era menina ainda quando aconteceu. Minha bisavó chama-se Vitória e era africana. Ela gostava desses negócios de magia. Numa noite, quando meu avô ia pôr minha tia para dormir, que se chamava Vitória em homenagem a minha bisavó, o berço que era de molas começou a tremer e chacoalhar. Meu avô, assustado tirou minha tia do berço mas o tremor continuou. Descontrolado. Todos ficaram muito assustados sem saber explicar aquilo. Algum tempo depois, um amigo da família trouxe a notícia de que minha bisavó havia falecido, no exato momento em que o berço começou a tremer. A outra história aconteceu comigo, no tempo em que fui morar com meu pai. Ele também é meio simpatizante de magia. Foi um ano muito ruim para mim e minha irmã, que estávamos afastadas de nossa mãe. Certa noite, eu estava sozinha na casa, meu pai estava trabalhando, e minha irmã na rua conversando com amigos. Eu estava assistindo TV, sem conseguir ficar quieta. Houve um momento em que eu me levantei e fiquei olhando a sala. De repente, vi através da cortina, um olho, verde, parecia uma coisa desenhada, mas era humano. Não vi nada além do olho. Meu corpo ficou todo dormente. Só consegui sentar e fitar o chão morta de medo. Depois de um tempo tomei coragem e vasculhei a casa com uma faca na mão, pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa. Mas estava tudo trancado. Aí sim, fiquei bem apavorada. Contei aos vizinhos e eles vieram comigo, vasculharam a casa e não acharam nada, mas não duvidaram de mim. Algum tempo depois, minha irmã contou que havia visto diversas vezes uma sombra que percorria a casa, batendo nas portas dos armários no corredor. Ela havia chorado muito numa noite em que eu a mandei ir dormir sozinha. Achei que era manha, mas depois do que ouvi, nunca mais desconfiei dela.